Será que o Galaxy Buds Pro funciona bem com o smartphone da maçã? Eu vou te contar logo após a vinheta. Salve, conectados! Bem-vindos a mais um vídeo. Se é a sua primeira vez por aqui, muito prazer. Meu nome é Ricardo Dias e aqui eu falo de tecnologia, entre outros assuntos que acontecem nesta loucura que é a internet. E eu já estou usando há um bom tempo o Galaxy Buds Pro com esse carinha aqui, o iPhone 12 Pro. E vocês sabem que a Apple dificulta muito as concorrentes para usar os seus produtos com seus dispositivos. Por exemplo, o smartwatch da Samsung, para usar aqui, ele não funciona muito bem. Além de perder vários recursos, a conexão não fica muito boa. Mas esse cara aqui, será que vale a pena investir o seu dinheiro para usar com o smartphone da maçã? Cara, eu vou te dizer que sim. Mas eu vou te dizer também os prós e os contras. Mas antes, é claro, eu tenho que te pedir que se inscreva nesta bagaça de canal. E aproveita e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. É claro que se você usar o Buds Pro com o smartphone da Samsung, você vai ter todas as funcionalidades. Exclusive, rastrear os seus fones de ouvido se você perder. Se você usar com o fone da maçã, você não vai ter essa opção. Perdeu? Perdeu. Se você usar um fone da Apple, aí você consegue rastrear. Em relação à qualidade sonora, aqui você vai ter um pouquinho, mas pouca coisa mesmo, melhor. Você vai usufruir do Dolby Atmos. Mas a qualidade sonora não vai ser muito diferente. A qualidade sonora aqui neste cara também é muito boa. A questão, a grande questão aqui, é a seguinte. A Samsung não tem um aplicativo dedicado para esse cara aqui na Apple. Não sei se a Apple não deixou, porque esse cara aqui é um grande candidato direto a concorrer com o AirPods Pro. Então, não temos um aplicativo. E ele depende muito do aplicativo para as configurações. Então, fica complicado. Mas, tudo na vida tem um jeito, é claro. Na App Store, nós temos até um aplicativo da Samsung, que é o Galaxy Red Owls. Mas, não dá acesso aos Buds Pro. Mas, a parada é a seguinte. Se você quiser usar esse cara aqui, que eu não tenho como te dizer se é melhor que os iPudds Pro. Quem usou, tenho amigos que utilizaram os dois e me disseram o seguinte. Qualidade sonora é melhor do que os iPudds Pro. Porém, o cancelamento de ruído não seria. Assim, sem estar tocando música, só cancelando o ruído, sem nada, só para você se ligar no cancelamento de ruído, os iPudds Pro seriam melhores do que esse cara aqui. Mas, quando você está ouvindo música, aí eles se igualam, porque a música acaba isolando todo o ruído. E a qualidade sonora desse cara aqui seria melhor. Mas, vejamos bem, os iPudds Pro, lá na lojinha da Apple, custa, à vista, de promoção, à vista, R$2.600 e alguma coisa. E esse cara aqui você já acha por R$800, R$850. Então, eu acho que vale muito a pena. Você acha no varejo também os iPudds Pro por R$1.499. Rolou uma promoção, não sei se é até esse preço. Então, R$1.499, R$850. Eu acho que vale a pena investir nesse cara. E o macete é o seguinte. Muita gente acha que quem usa iPhone é rico. Não é bem assim. Tem gente que se mata de trabalhar pra ter um cara desse. É o desejo do cara. Não julgue o cara. Tem gente que quer ter uma Ferrari. Tem gente que quer ter só um iPhone na vida. Não julgue o cara. E o cara não tem grana pra ter um iPuds Pro. Aí o cara tem esses mais baratos aqui. Que é mais barato com o iPuds Pro. Uma qualidade excelente pra usar como recurso. E esse cara aí, que não é rico, mas tem um iPhone. Com certeza tem alguém na família que tem um Android. Então, se você tem alguém na família que tem um Android. Um amigo que tem um Android. Porque se você não é uma pessoa rica, seus amigos não estão andando também de iPhone no bolso. Então, você pode sim comprar esse cara aqui e entrar num aplicativo no Android. Qualquer Android, tá? Você entra num aplicativo no Android. Você configura ele do jeito que você quiser. Você pode mudar a equalização. Você pode mudar dois toques, três toques, toque longo. Equaliza ele. Faz tudo o que você quiser nele. Porque ele guarda na memória. Então, tudo o que você programar pra este fone de ouvido. Você vai conseguir reproduzir nesse cara aqui. Então, você não vai ter problemas. Se você quer ajustar o cancelamento de ruído. Pra funcionar com um toque longo, um toque curto. Isso e aquilo. Você vai programar no Android qualquer smartphone que você tiver. Você vai baixar o aplicativo. Você vai fazer toda a programação que você quiser. E quando você usar o seu iPhone. Você usa tranquilamente. Porque vai estar salvo aqui. Então, não ter o aplicativo aqui. É um incômodo. De você não poder mudar as coisas ali no momento. É um incômodo. Mas se você tem um Android ali de alguém na família. Você, depois que configura, você não fica mexendo mais. Então, eu acho que por esse valor e a qualidade sonora desse cara. Eu acho que vale muito a pena o investimento pra você usar com o iPhone. E se você quer usar com o Android. Eu fiz uma análise desse cara aqui. Opa, era aí. Desse cara aqui. Tanto pra usar com o Samsung. Como com outros Androids. Dá uma olhada no vídeo aí. Vou deixar aqui no izinho. Eu faço assim. Porque eu não sei que lado que está. Mas dá uma olhada no vídeo de review, de análise desse cara aqui. Então, para mim, para a minha pessoa. Tanto que eu uso ele. É o meu fone principal. Vale muito a pena investir o seu dinheiro. E usar este fone de ouvido com a maçãzinha mordida. Me diz aí. Você já tem esse cara? Você usa ele com o Smart da maçã? E aí, o que tu acha? Tu acha legal? Você sabia que dava para configurar lá com o Android e mudar as coisas e usar aqui tranquilamente? Se não sabia, segue essa dica que é sucesso. Bom, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, né? Clica no gostei. Compartilha ele com seus amigos nas suas redes sociais. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.